Oi pessoal, tudo bem? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os vídeos novos, deixe seu like e o seu comentário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.